A minha impressão é ter visitado o Momo Averso. Paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Olá, sociedade de costume pop, estamos de volta aqui com mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, mais uma vez com vocês. E se você chegou aqui por qualquer recomendação externa do YouTube, não se esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para você ter sempre recomendações de novos vídeos aqui do 4 Coisas. Convidando todo mundo para conhecer o Instagram do 4 Coisas, estamos fazendo um reforço no nosso Instagram, vai lá e assina. Hoje vamos finalmente, depois de tantos trailers, depois de tantas notícias, depois de tantas especulações, falar de Aquaman, que estreou no Brasil, estreia no Brasil. Hoje, dia 13, quando esse vídeo está em no ar, eu assisti ontem de noite na pré-estreia e posso dizer aqui que estou bastante satisfeito, estou super ultra satisfeito com os rumos que a DCU tomou, com as ousadias que eles se permitiram fazer e finalmente se ver livres daquela ranço, né? daquela tentativa de repetir o fenômeno Cavaleiro das Trevas, apresentando um super-herói possível. Um super-herói que poderia ser real, né? Que funciona bem para o Batman, uma história urbana, uma história de crime, uma história de gangster, mas para os outros heróis da DC, principalmente para o super-homem, não faz o menor sentido. E toda aquela atmosfera melancólica, depressiva e angustiada não estava indo nada bem e o público estava estranhando aquela versão dos heróis da DC, que costumam ser muito mais elevados do que a gente estava vendo no cinema. E elevado é uma boa palavra para se falar de Aquaman, Jason Momoa, como eu disse, que talvez estranhasse a diferença da apresentação do personagem Aquaman com o universo construído para o Aquaman. Por quê? Porque o universo é muito fantástico, o universo é muito senhor dos aneicos, o universo é cheio de coisas maravilhosas, coloridas, lindas, e o personagem vem daquela tentativa de ter um Aquaman mais duro, mais sério, mais grosseiro, mais rude. Mas justamente, como eu também tinha previsto aqui no canal, isso traz um frescor imenso para o filme, porque o herói, ele é o que menos parece um herói. E isso é muito legal quando você está falando de um filme onde o herói, ele é, quase todos os filmes são assim, né? Onde o herói é reticente, ele quer assumir esse papel de herói. Você vê que na batalha, no desafio do Aquaman, ele... Você olha para o Aquaman e se você tivesse chegado no filme dos anos 80, você olhar e falar assim, peraí, eu sei exatamente quem é o mocinho, eu sei exatamente quem é o bandido. Só que está inverso, porque o Aquaman parece o grande vilão da trama, né? De acordo com os estereótipos que foram enfiados na nossa cabeça durante décadas por Hollywood, né? O Barbudo, Fortão e Grosseiro Brutus, que é sempre o vilão. Mas não. Uma grande prova disso é que eles eliminaram aquela ideia estapafúrdia, aquela ideia de jirico, que era fazer bolha de ar debaixo d'água para os personagens que poderiam conversar. Imagina um filme que se passa mais da metade dele debaixo d'água, ter que fazer bolha de ar o tempo todo para poder conversar. Isso nunca ia funcionar em um filme de mais de duas horas de duração. Então James Wan fez muito bem em ignorar completamente isso que havia sido estabelecido em Liga da Justiça, que aliás, pouca coisa traz de Liga da Justiça. Há uma citação ao Stephen Wolf, que se você não lembra, é o vilão de Liga da Justiça, eu tive que digitar no Google. E o relacionamento do Aquaman com a Mera é meio estranho, parece que aquele diálogo que eles tiveram na Liga da Justiça nunca aconteceu, parece que o Aquaman nunca visitou o mundo submerso. E isso também é meio que esquecido, deixado para lá nesse filme. Mas nada que vá atrapalhar a sua experiência cinematográfica, nada que vá tirar a beleza desse filme e o acerto que esse filme... O que mais temos? James Wan, que diretor maravilhoso, já tinha mostrado o que veio na franquia Velozes e Furiosos, fez um filme dinâmico, fez um filme ágil, fez um filme com uma história legal para ser contada, fez um filme que apesar de ter tantos clichês envolvidos, e eu achei isso muito legal, clichês de filme de aventura, clichês de filme como Indiana Jones, clichês de filmes épicos como O Senhor dos Anéis, clichês até de filmes da Marvel, né? Tem partes que me lembraram Pantera Negra, e tem partes que me lembraram também Homem-Formiga e Vespa. Apesar de todos esses clichês do cinema de aventura e ação, eles são muito bem explorados, e ele até foge de algumas certezas que a gente poderia ter no início do filme. Chega no final, você fala, nossa, conseguiram uma via legal, conseguiram uma alternativa legal para esses personagens. O Arraia Negra, super vilão, o uniforme ficou idêntico e nem por isso ficou tosco, nem por isso ficou ridículo. Então eles explicam bem a origem do uniforme, eles colocam o personagem como protagonista do seu engenho, o que é muito legal, e é um personagem que tem a participação meio secundária na trama, mas mesmo assim é um personagem interessantíssimo. A química do Aquaman com a Mera funciona perfeitamente, é muito legal assistir, e Aquaman disse ao que veio, é um filmaço que eu garanto que você, que curte filme de super-heróis, curte filme de quadrinhos, vai entrar e vai adorar. E é inacreditável que a roupa verde e amarela do Aquaman fique bem na tela, né? É incrível que eles conseguiram isso, depois de décadas e décadas fugindo desse estereótipo do Aquaman, super-amigos, ridículo e zoado, eles conseguiram fazer você acreditar, através de muita fantasia, através de muita técnica de cinema, técnica de storytelling, que é possível o cara estar vestindo aquela roupa, e mesmo assim ficar B10, ficar incrível, e você olhar pra ele e falar assim, puxa vida, que legal. O Aquaman então salvou desse Yu, eu tenho muita esperança que Mulher Maravilha 1984, também vai seguir esse mesmo rumo. O Aquaman é o segundo filme a conseguir ir fresh no Rotten Tomatoes, tá com 75% no Rotten Tomatoes, e abriu na China com quase 100 milhões de dólares. Então abriu muito alto na China, quase a mesma coisa que Venom fez, que é um sucesso da temporada, que ninguém explica, e o Aquaman é muito melhor que Venom, é muito melhor que Venom em todos os sentidos. O James Wan mesmo é meio chinês, e o Velozes e Furiosos, que ele dirigiu, foi muito bem também na China, então pode ser que a galera lá abraça o James Wan como o queridinho da China, porque foi muito bem, e a projeção é que vai muito bem também em outros países e nos Estados Unidos. Lembrando que ele vai estar, ele vai estar competindo com Mary Poppins e com Bumblebee. O filme não se perde muito com a origem do personagem, passa bem rápido, é bem chutado, antes mesmo de aparecer Aquaman na tela, já explicou a origem, é tudo narrado, então é toque de caixa pra poder explicar rapidinho pra quem acabou de chegar e continuar o filme. Então não tem citação de nenhum outro super-herói. Quase toda aventura se passa dentro da sociedade submersa, pouca coisa é falada na nossa sociedade, na sociedade terrestre, muito pouco o Aquaman interage com pessoas comuns, os personagens interagem com pessoas comuns. O filme é quase todo focado na relação do Aquaman, com os personagens de Atlantis, com o meio-irmão e com o inimigo dele, que tem uma grande origem, uma origem explicada, motivações claras, motivações plausíveis, e que você não torce, pode não torcer, mas entende as motivações do vilão, isso é muito importante. Então por ser exatamente o Aquaman que eu queria ver na tela, eu vou tirar o meu chapéu e dar aqui 5 tridentes de 5 pontas para Aquaman, um filme, porque superou as minhas expectativas, que já estavam altas para esse filme, e eu acho que Shazam vai no mesmo ritmo, eu acho que Shazam também vai ser um sucesso de público e de crítica, e a gente vai falar bem do Shazam aqui nesse canal. Você já assistiu? Vai assistir ainda? Quais são as expectativas? Comenta aqui embaixo, mas não deixa spoiler, eu vou continuar conversando com você, e a gente volta amanhã com outro vídeo, não vai embora ainda, porque vão aparecer agora outras sugestões de vídeos aqui no canal para você se divertir. Até logo, tchau!